Numa época em que no Brasil se discute a proibição da chamada palmada educativa É tão provável que na eleição do ano que vem nós tenhamos uma situação de bonança Nós vamos estar numa situação complicada Como é que eu calcularia a porcentagem? Uma faltou Eu calcularia a porcentagem assim Olha, dá mais ou menos A gripe suína, ela é transmitida dos porquinhos para as pessoas Só quando eles espirram Ou quando a pessoa chega lá perto do nariz do povo Como ele, como a mãe dele que eu conheci também Como a Vânia que é sua mulher Como o Damião, como a Andréa, como a Dona Maria Ele foi flagrado pela pêla de um aluno Um vídeo, um vídeo com o País Com o País Um vídeo com o Damião Com o Damião, como a pessoa está conduzindo Και Obrigado.